Na noite de homenagens aqui na LESP, várias personalidades de diversos setores da sociedade receberam medalhas de honra pelo trabalho desenvolvido em segurança pública. Por iniciativa do deputado coronel Telhada do Progressistas, em parceria com a Associação Brasileira das Forças Internacionais da Paz, a ABFIP, 27 personalidades civis, militares e eclesiais com destaque na área de segurança pública foram homenageadas no Parlamento Paulista. Hoje, para quem não sabe, é o nosso primeiro evento presencial, que eu estou participando, já houveram alguns outros eventos, mas o nosso gabinete é o primeiro evento presencial, tendo em vista que nós ficamos aí praticamente fechados quase um ano e meio devido à pandemia. Vocês podem notar que nós estamos num número reduzido de pessoas hoje, porque a Assembleia está liberando esses eventos mais com número restrito de pessoas. Os agraciados receberam as medalhas do 50º centenário, Tiradentes, Jubileu de Brilhante, Heróis da Guerra dos Seis Dias e Lei e Ordem. O deputado coronel Telhada falou sobre a importância de reconhecer o trabalho desses homenageados. Hoje, até para falar um muito obrigado é difícil, né? Então, quando a gente faz uma homenagem dessa, sendo dada uma condecoração, é uma coisa que fica para a pessoa. Ela não só vai ter um diploma na parede, no seu escritório, na sua casa, ou até uma condecoração, mas também vai levar uma certificação de que o que ela fez não foi esquecido e sim foi reconhecido. E a Assembleia acaba faturando também nessa hora, porque acaba participando dessa homenagem. Então, é bom para o cidadão, é bom para a Assembleia, é bom para a sociedade. Em razão da pandemia, a já tradicional entrega de medalhas da ABFIP ficou mais restrita, mas ainda mais importante, porque muitas personalidades vão ser agraciadas pela diferença que fizeram nesse período. Apesar de ser um momento que nós lamentamos muitas perdas, que todos nós tivemos, ou amigo, ou parente, ou familiar, mas, ao mesmo tempo, é um momento de alegria também, porque nós estamos celebrando a vida. E estamos tendo a oportunidade de reconhecer, através das condecorações, das medalhas, pessoas da área da segurança, como policiais, e pessoas civis também, que estão aqui hoje, empresários, pessoas que, ao longo dessa pandemia, prestaram um serviço, um trabalho relevante, importante pela humanidade, pela vida. E é um motivo de muita alegria, porque é uma retomada das nossas atividades em termos de reconhecimento. O evento da noite desta segunda-feira marcou a retomada das atividades presenciais na Assembleia Legislativa do mandato do deputado Coronel Telhada no pós-pandemia, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária recomendados. O evento presencial é muito mais significativo, é muito mais importante, é muito mais valoroso, principalmente para quem está sendo homenageado.